Bom dia, o sol brilha na minha janela hoje Estou hospedado na beira do mar Ouvindo o mar cantando para mim E o sol por entre as nuvens não para de brilhar E as ondas quebrando me chamam pro oceano sem fim E eu não quero mais lembrar dos meus dias na Babilônia Quero esquecer e da minha vida apagar O que agora tem você Minha sereia, céu e mar Água de coco pra beber Banho de cacho irá tomar Porque hoje estou hospedado na beira do mar Ouvindo o mar cantando para mim E o sol por entre as nuvens não para de brilhar E as ondas quebrando me chamam pro oceano sem fim E o sol já vai se pondo Me trazendo o luar Minha turma tá me esperando Com fogueira a queimar E o reggae é raiz de minar o sonho Traz a paz espantador Na melodia vou voando Pois a liberdade não tem cor Eu não quero mais Mas lembrar dos meus dias na Babilônia Quero esquecer e da minha vida apagar O que agora tem você Minha sereia, céu e mar Água de coco pra beber Banho de cacho irá tomar Hospedado na beira do mar Ouvindo o mar Minha alma vem iluminar Minha alma vem iluminar Minha alma vem iluminar Minha alma vem iluminar E aí